Música 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 Olha o bando vei Música 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 Olha aí a daqui de baixo Olha o gato de baixo Música vai cá olha o caminhão ali até o caminhão que é rebaixado o caminhão que é rebaixado olha o caminhão que é rebaixado olha o caminhão que é rebaixado olha o caminhão que é rebaixado para a cana cá está aí para a cana A gente não volta A gente não volta Criatibone Não volta A gente não volta A gente não volta Talvez você não volta Todavia tôiesmstata Principalmente Levado Mas tem isso A gente não volta Mas isso A gente não volta A gente não volta Que a gente não volta E aí, e aí, cheguei aí, ó. Cheguei aí, ó. Cheguei aí, ó. Cheguei lá. Cheguei lá, de roda. Cheguei o arde lá, para lá. Cheguei lá, duit lá, o viado lá. Cheguei ali ó. Ch gelmiş aqui ó, ch�� finestra. Cheguei lá, desculpa-lá. Que próximo lá, desculpa-lá. O que é isso? O que é isso?